O Brasil foi escolhido para falar sobre o seu desempenho nessa área e o presidente Lula foi convidado para ser o chefe de Estado que vai apresentar, defender e falar, enfim, se pronunciar sobre a importância dos objetivos hominéis. Então, vai-se falar de que para que servem os objetivos hominéis. E muitos, num primeiro momento, vão responder que servem para combater a pobreza, servem para isso, servem para aquilo, muitas coisas que são evidências. Mas se pode fazer uma reflexão de mais profundidade. Os objetivos do milênio servem como um instrumento muito efetivo para nós promovermos uma efetiva transformação, uma transformação positiva na cultura, na civilização contemporânea. É uma forma de nós cultivarmos a cultura da paz, a cultura do amor e como meio de combater a cultura da guerra, a cultura do egoísmo, da corrupção, etc. Ela tem um poder saneador imenso e serve para unir toda a humanidade. Então, o Brasil foi escolhido, não foi escolhido por acaso. É porque dentre os países do mundo, está entre os poucos aonde avanço, houve um avanço significativo na melhoria dos indicadores. E esse avanço foi consequência da uma mobilização aqui no Brasil. Nós atribuímos importância a isso, todos os atores sociais. Começamos a trabalhar de forma, com projetos, assim, de iniciativas várias, sem uma coordenação. E no caso específico aqui do Paraná, surgiu essa mobilização, algo voltado para a ação. E os resultados estão aí. O Paraná é o espaço no mundo, é o território do mundo, com melhor desempenho com relação a esse programa. Vejam bem, não houve nenhum milagre. Houve apenas uma articulação inteligente entre os atores paranaenses. Nós somos esses autores. Nós somos esses atores. O que nós estamos fazendo no nosso Estado é muito importante para nós, para o nosso povo, mas também é muito importante para o mundo. E eu, juntamente com o presidente Lula, eu vou também estar presente na Assembleia, e vou falar sobre o papel da cidadania. O presidente Lula vai falar sobre o papel da cidadania, e como é que se dá essa parceria. Vou representar, representar o movimento nacional. Mas se eu fui convidado a ser o secretário nacional do movimento de cidadania e solidariedade, foi em vista do sucesso do programa do Estado, que não se deve a mim, se deve a nós. Se deve a Cidinha, se deve a 30 mil voluntários anônimos, a centenas de colaboradores do SESP, do SENAI, a centenas, milhares de colaboradores das empresas, dos prefeitos, dos vereadores. Todos nós do Paraná estamos unidos nessa, os diversos partidos, as diversas correntes partidárias, os vereadores, o Bento aqui representa os vereadores. Então é devido a isso. Agora qual é o desafio, gente? O nosso desafio é municipalizar esse programa. É nós termos núcleos em cada municipalidade. Em cidades grandes, no Oceano Luz, o desafio é fazer que isso aconteça em cada localidade. E, curiosamente, uma cidade grande como Curitiba, as pessoas se identificam mais com o seu bairro. E é natural que seja assim, Wagner. Elas se identificam mais com o seu bairro do que com a própria cidade, porque aqui o bem-estar tem que acontecer no bairro. Então há muito empreendedorismo social, empreendedorismo econômico que pode acontecer a nível de bairro. Então, nas cidades grandes, nós estamos fomentando isso. E justamente nós temos aqui na região metropolitana cerca de 200 jovens que estão acontecendo isso. Mas a gente pode ir além disso acontecer nos hospitais, nas escolas, nas fábricas, na universidade, nas igrejas, nas comunidades. e ir disseminando essa cultura da paz, do amor, da cooperação, da busca, da sabedoria social, humana, para nós buscarmos o resultado. Nós... Verduntos...